Geral, esse fim de semana eu acho que eu tracei um diabo Eu tô encafifado até agora com essa imagem da câmera de segurança Uma das câmeras de segurança, eu tenho oito câmeras em casa Mas essa dali foi foda, nenhuma câmera pegou nada É como se ninguém estivesse vindo aqui no domingo Acho que sábado eu devo ter pego alguém, mas domingo não E pela imagem lá eu tô assustado Porque eu tracei um diabo Bom, vamos lá A gente tá recebendo um drone aqui, é um FIM X8 Mini Quando eu bato o olho em FIM X8 Mini Vem na minha mente isso aqui, o drone chegando da China Aí o dono pega aquilo Corre lá atrás de um cabo USB Não leu nem o manual ainda Agora tá pronto Ô velho, você acha que o fabricante vai te mandar um negócio que já não tinha sido feito por eles? Pensa bem Os caras fizeram o drone Tá Beleza Fizeram o drone Os caras fizeram a bateria Os caras fizeram o controle Vocês acham que se os caras fizeram o programa Vocês acham que eles mesmos já não colocaram no drone? É sério, véi Vocês acham mesmo que os caras fizeram isso tudo E falaram assim Pronto, agora vamos mandar pra ele Pra ele colocar o programa e voar Ô véi Me ajuda isso O drone do cara não tem um arranhão Quando eu vejo que não tem um arranhão Já me vem na cabeça uma palavra que eu odeio O firme o are Vídeo, o nome correto é firmware Firmware de cué rola Firmware é o meu peru-er É Eu odeio essa palavra Porque o povo que fala essa palavra Eles puxam até a língua pro lado Aparecendo um Zé Carioca Firmware Firmware É o firmware O firmware Ai, que droga Parece que tá com uma gemada na boca Eu vou ligar esse troço aqui Pra eu ver o que a gente tá pegando aqui Vamos ver O que se passa nesse troço Não, não, não Um cara, véi Um cara é da Bolívia E me mandou uma mensagem Falando que não vai querer fazer o meu curso Porque eu xingo muito Ô Eu não xingo muito, filho Você não viu nada E outra Os meus alunos que quiseram trabalhar com drones Estão trabalhando com drones Você vai querer fazer o meu curso Vai querer que eu fico te cantando Te assediando Já tem um cara Ele tá me cantando aí, pô É o Moculão Não é Moçóilo do meu gostoso É o cara Hum Ô Eu tenho tanta certeza Que isso aqui é o Firmware Olha Olá, Vitor Defeito Não mostra o FPV na tela Mesmo que tenha sinal Os cabos estão embaixo Filho Seu drone tá todo zicado Você tá preocupado só com o FPV na tela? Olha Não tô confiante não, tá? Vou tentar arrumar Mas O drone do cara não tem um único arranhão Se o drone não tem nem um único arranhão E tá desse jeito Não sei não Eu voto em Alguma coisa De firmware Tá pegando aqui E não veio de fábrica não Foi colocado Pelo dono Vamos lá Vamos ver o que nos espera aqui dentro Gente, eu tô com uma situação nova E absurdamente escultural aqui hoje É Eu achei que o dono tinha fudido com esse cabo Realmente ele fudeu E aí eu consegui fazer uma conexão com esse aqui É de um drone emprestado Mas eu tô naquela desconfiança Que o dono também fudeu com o controle Eu vou ligar o drone com o controle dele Enquanto eu corro ali e pego Vou deixar aqui pra vocês verem um LED vermelho Que vai acender ele em qualquer momento Vou correr e pegar um outro controle Esse controle tá ali até Porque eu tenho que mandar pro Edson É Vamos ver aqui Aguenta a mão enquanto vai ligando aí Eu tô Eu tô na desconfiança Que o dono conseguiu estragar o controle É muito difícil Conseguir estragar o controle Tem que se esforçar bastante Porque sinceramente É muito difícil Mas eu tô com aquela pulguinha Pra ideologia Que o dono estragou o controle também Olha o LED vermelhão lá Que coisa fantástica E avassalador Ele está blindado Deixo claro Está blindado com o controle do cara Eu tô com o controle do Edson Olha lá Realmente é do Edson Tem um selinho do Edson E tudo Eu vou desligar esse troço aqui E eu vou ligar esse drone Com esse controle ali Vamos lá O povo é completamente pirata Cadê os trocinhos aqui do controle? Vou ter que caçar isso ali Olha lá Ligou o trem Agora O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o bind nesse controle de cá Legal Vamos blindar esse drone Só tenho que esperar 3 anos Tá, suado Deixa em pertinho do drone Quando você sonha de fazer isso Acho que deu ruim Na placa desse cara Esse drone foi aberto? Parece que foi Não quer bindar Ah, bindou Ah, não Bindou e ficou vermelhão de novo Demorou um ano Para fazer bind Tá bom Eu vou aproveitar Que eu já estou aqui Já vou entrar no aplicativo Através desse controle aqui Vou deixar o drone aqui Não, não Aqui está bom Não está tão quente não Vamos entrar por esse daqui Para a gente ver O que a gente consegue ali Você sabe aquele momento Em que você tem que virar Para a pessoa e falar Fudeu É tipo esse Eu vou tirar o bind desse controle O controle do Edison é novo Tá? Novo? Vamos Esqueci, eu tenho que ligar o drone primeiro A queixa do dono É que o drone Não tinha imagem? Oh Acho que entrar no aplicativo Já é algo bom Se ele entrasse no aplicativo Já tinha que estar de bom tamanho Viu? Vamos fazer o bind com o controle original Deixar bem perto Só ajuda a dar o bind Mas acho que deu ruim para ele Não quero nem entrar no aplicativo Para eu começar qualquer coisa Eu tinha que ser só o aplicativo E não tem peça para esse drone não Esse drone não demora esse tempão todo Fazer o bind não Olha Ele já faz o bind já no vermelhão Não há um indicativo De que rompeu nada Deixa eu ver direito Não O drone até foi aberto, né? Mas não tem nada ali Não tem não Está tudo no vermelho Vamos lá Ele tem uma calibração de gimbal legal Complicado Se eu não conseguir nem entrar no aplicativo Vai ser difícil O drone está tão ruim Que sequer acessa o aplicativo E o drone parece ter sido aberto Sim Deixa eu ver um negócio É, foi aberto Sim Nossa, esse gimbal está pegando fogo aqui Deu ruim Cadê? O gimbal está quente demais Estou achando que deu ruim para essa câmera aqui Vamos lá Vou parar por aqui Mais um, cara Primeiro é a X4 Com o sistema todo ferrado Agora um FIM X8 Pô, são dois drones que chegam sem um único arranhão Ah, está foda Era bom antes quando os donos enchiam de óleo mesmo, sabe? Quando caíam de 300, 400 metros Os drones agora chegam para um preconceito sem um único arranhão Olha a carcaça do drone Não tem nada Não tem nem sujeira O defeito agora é outro O perigo agora é outro É isso aqui, ó Esse aqui que é o foda Oh Quem é, F? Um tombo de 500 metros de altura Perto de um trem desse aqui Quem é? Maluco, o drone pode tomar um tiro Tem com ser Mas quando isso aqui entra em cena Cara Quando junta drone, cabo e mão de dono Os danos são incríveis Bom, eu vou ter que remarcar esse FIM Ele não quer entrar no aplicativo E eu fiz um teste ali Tem um outro FIM X8 aqui Mini Está para conferir Esse aqui está com problema de congelamento de imagem Esse aqui acessou o aplicativo normal A imagem congela No aplicativo você só espeta ali, ó E entra Agora o dele não quer sequer acessar o aplicativo Eu estou com alguns FIM X8 Mini para conserto Eu vou separar um dia nessa semana Essa é a última semana que eu trabalho Infelizmente os drones que não tiveram o conserto Serão todos restituídos ao dono Alguns que aguardam peças Eu vou encaminhar para os meus alunos daqui de Minas Os donos podem ficar tranquilos Não vou cobrar um frete a mais, não Eu vou pagar esse frete para mandar esses drones para eles Porque as peças não vão chegar Há tempo, né? Eu vou estar longe do Brasil e as peças ainda não vão ter chegado As peças foram encaminhadas para o meu endereço E meus vizinhos vão receber essas peças Eu já vou deixar o valor Para eles encaminharem para o aluno ou para os alunos Onde eu enviar os drones Todos os drones serão devolvidos Porque tem algumas pessoas que já começaram a cutucar Pensando assim, poxa, está quase no dia dele ir embora Quero meu drone Não acaba com a minha viagem não, gente? Se estragaram o ano passado inteirinho Tenta deixar eu ir embora numa boa Sério mesmo Até então eu não comuniquei aqui no canal Estou mudando hoje O dia que eu fizer isso Quem não teve o drone devolvido começa a encher o saco Mas antes não Porque eu estou com Deixa eu ver Eu embalei 20 assim Mano, então são 60 drones que ainda estão ali É Nenhum vai ficar para trás Não, eu tenho que entregar a casa sem nenhum objeto dentro, né? Mas aí é isso aí Fim X8 Mini Sequer Está entrando no aplicativo Que maravilha Chegou um outro Fim X8 Mini Ali eu tenho que abrir a caixa para ver Eu estava no dentista Fazendo um exame agora de manhã E o dono lá Bom dia Ô Bom dia Meu drone chegou Quê? Chegou? Uhul! Vamos logo para consertá-lo então Ô, qualquer pessoa do universo que falar isso A minha resposta já é automática Aguarde o orçamento Não passarei o drone na frente Todo drone quando chega Toda caixa quando chega aqui Até a ordem que o carteiro entrega lá na rua Eu coloco na ordem que eu vou abrir a caixa Eu sempre pego a caixa e vejo se veio um drone ou uma bomba Mas isso não significa que eu vou arrumar aquele drone naquele momento Eu faço uma primeira análise Se o drone tiver condições de reparo naquele momento Eu conserto naquele momento Mas não adianta a pessoa Oi, bom dia, meu drone chegou Tinha um dos avisos aqui que era exatamente isso Não precisa avisar eu Que eu recebi drone ou peça Na moral E olha lá, mais um que não tem nenhum arranhão Ixi Ou Quando o drone chega aqui sem nenhum arranhão Eu já fico com o pé atrás Se caiu Aí eu penso Ah, beleza, o drone caiu Mas se não tem arranhão O que eu penso? O drone chegou da China É agora O que eu deveria ir fazer O manual está aqui na sua frente Manual, caramba Isso foi para o meu grupo do WhatsApp Recebi um drone na China Senta um cabo USB nele E volta para ele Cabo USB Agora vai? Agora vai? Agora vai? Agora vai? Agora vai? Agora vai? Nossa Tá pra ver? Que coisa horrorosa, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui Eu vou acionar esse motor Mas eu vou segurar esse drone, tá? O drone não tem um arranhão Não tem nada Lembra quando eu mexi no X4 mais cedo? Eu não sei se eu já postei esse vídeo O defeito aqui foi dono, tá? O defeito aqui é dono Só do dono voar com esse drone Dá uma interferência magnética Eu tenho absoluta certeza disso E ele não tem um único arranhão E tá usando um cartão aqui Deixa eu ver Um Sandique Extreme 128 GB Não recomendo Olha Eu tenho a minha convicção de que Cartão de 64 GB só Tá ótimo Não precisa mais nada O gimbal não apresentou aquecimento E o drone não foi aberto Não foi aberto Não a marca Drone extremamente novo Eu voto em Dono Não sabe o que tá fazendo com o drone em casa É, o cara Ele é apressado Opa, bom dia, chegou aí Eu não vou parar tudo Porque o drone da pessoa chegou, cara Não rola Mas estamos aqui diante de um drone Com nenhum arranhão Nada Motor traseiro Direito Desalinhado O gimbal Completamente louco Nossa E não tem marca sequer de sujeira no drone Que situação, hein Vamos ligar de novo pra ver Tem nem sujeira Isso aqui foi mão Vou deixar bem perto aqui Eu também quero ver Coisa horrorosa Gente, o drone chegou da China Antes de você fazer isso aqui Você vai lá na caixinha Caça um negócio Caça um negócio que vai estar aqui dentro Nem tá, hein Deveria estar Era o manual O dono podia ter jogado isso aqui fora Que é o protetor de gimbal Mas preferiu jogar fora Mas preferiu jogar fora o manual Onde estava escrito Tudo que você deve ou não deve fazer Algumas empresas sérias De drone Colocam nos seus manuais Não ligar o drone Dentro da sua casa O motivo é óbvio Seu drone está voando aí Na sua cidade Ele possui um drone location Ele tem condições de acessar As apelhas Experimenta fazer uma viagem Até a China E ligue ele apenas lá na China Pra você ver Ele não terá mais drone location Se você ligar dentro de casa Seu GPS começa a funcionar Depois de tudo Se o seu GPS começou a funcionar Depois de tudo E o seu compasso magnético Começou a funcionar antes do GPS O seu drone vai entender que Ou o drone não tem GPS Ou tem e tá danificado Aí ele entra em boot Um modo de segurança E aí Pode parar o compasso Pode parar o giro Pode parar o guimbau Ou pode parar tudo Daí a pessoa Em vez de vai lá na internet Vamos ver o que que tá falando Não Ela vai pro grupo de WhatsApp Faça o downgrade do firmware Ai Ai É difícil né Fim X8 Mini Vamos lá Na moral Eu não sei qual é o lance Do dono desse drone aqui Mas ele tá mais perdido Do que Carioca em Chile Se bem que eles não ficam perdidos Eles já estão tão acostumados Olha Você tá vendo esse troço aqui Falsificado Quem é Esse cartão aí De cento e trocentos gigas Pra chegar aos pés Deste daqui De sessenta e quatro gigas Verdadeiro Vamos mostrar os dois juntos Eu faço questão Velho Quase que você fode com o seu drone Olha Eu vou te dizer o que aconteceu Vou te falar todos os passos seus Seu drone chegou da China Bom Você pensou assim Deixa eu tacar logo um cartão De cento e vinte e oito mil gigabytes Só que eu levo a mão Não Seu cartão é falso Daí apareceu Uma atualização Pra você fazer Não fala Não fala que é mentira não Que você sabe que é verdade Você foi lá e fez Só José Que seu cartão é falso O verdadeiro não é assim não Tá Então José Quando você pensar Em colocar um cartão De trocentos milhões De gigabytes No seu drone Compra numa loja De confiança O seu drone Estava com um vírus E é até bom Esse reparo Pra vocês verem Que drones Pegam vírus Não troquei peça alguma No drone Foi trocado nada O Guimbalo tava torto Porque ele tava fora do lugar Aqui Eu volto com ele pro lugar Não foi trocado nada Tá Não havia fiozinho solto O galho aqui É que o dono Queria um Cartão sinistrão Né velho Trocentos mil Eu quero logo Um cartão De trocentos mil gigas E quase que perde Um drone inteiro Por causa de uma porcaria De um cartão falsificado Então hoje Meus amiguinhos Vocês puderam aprender Que um drone É um equipamento Eletrônico Equipamento eletrônico Dotado de capacidade De processar dados É um computador Computador Pega um vírus Olha Isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador Isso daqui É um computador Vocês se acostumam A que Quando eu falo assim Hum Comida Aí tem gente que fala Não Isso não é comida Isso é churrasco Vocês se acostumaram A entender Que comida É apenas o almoço E a janta É Se você estiver comendo Um biscoito É o que Hã Pedra Não É comida Não é Eu posso chamar De comida Mineiros adoram Chamar qualquer coisa De trem Por que eu não posso Chamar um biscoito De comida Mas Entendam que Qualquer coisa Que processa Informações É um computador E se você estiver Muito afim De fazer merda Faça de treino Deixa eu tirar Porque aqui tem Uma porrada de chave Deu uma pequena Interferência Nesse lado Tem muita coisa Metálica aqui Mas o galho É que o que tinha Que ser corrigido Já foi corrigido Olha a placa Saindo aqui Ah não É aquele protetorzinho É o que tampa Aqui a parte de baixo Vamos lá Legal O cartão Que estava ali É o meu Viu José O meu belíssimo 64GB Jair Você não vai precisar Mais que 64GB não Vem com essa onda De 128 não E assim Apalpando o cartão Dá pra ver Que ele é falsificado Não sei se vai dar Pra vocês verem Os escritos Qualquer coisa Eu filmo aqui na mesa Deixa eu ver se vai dar Acho que vai dar Um verdadeiro e um falso Seu cartão de 128GB É falso E está com um vírus No seu drone O drone possui Além do seu Fireware Possui arquivos De configuração Códigos binários Arquivos DAT Arquivos BOX Alguns desses arquivos São regraváveis E é ali que o vírus O vírus se instala E começa a fuder Com o seu drone Então é isso aí O primeiro drone vai esperar O primeiro não entra sequer no aplicativo O daqui só desbarragem e entra no aplicativo De qualquer forma o arquivo dele estava corrompido E eu tive que pegar um arquivo De outro drone que está aqui E por coincidência é até aquele que eu mostrei agora há pouco Que tem congelamento de imagens Eu copiei o arquivo dele Vou fazer aquelas limpezas que eu faço de prática aqui Quanto ao dono desse drone O seu drone apenas apareceu no canal Eu não venho lá Tempo chuvoso Eu não posso te entregar um drone sem testes Não é verdade? E isso é válido para qualquer pessoa Que me mandar um drone Não só para mim Mas para qualquer técnico do Brasil Não sei como é a paciência deles Mas é um saco Você ter que falar para todo mundo Não posso te dar garantia Não estou falando só de alunos meus não Técnicos de outros drones também De outras marcas De DJI e tudo Deve ser um saco Ficar falando Não posso te dar garantia Sem testar o drone É necessário testar Você tem que esperar um pouquinho Ah, eu já mando se fuder logo E lá, que se dane Engraçado que as pessoas não ligam Mesmo eu xingando Eles acham que eu estou fazendo uma piada E começa a rir, caralho Porra, velho Eu vou lá e xingo a pessoa Caralho O que é que eu faço Para eu xingar alguém E a pessoa Saber que eu não estou brincando Que eu estou falando sério Eu devo ser engraçado Então tá bom O outro lado tem conserto, tá? O dali tem conserto Mas eu vou remarcar ele para outro dia Porque eu não sou louco, não Aquilo ali vai demorar um tempasso E eu não descarto Ter que trocar o controle dele Mas não vai ser esse aqui não Esse aqui está indo para o Edison hoje Deu ruim Cadê para o motocontrole? Fui nessa aí Cara Que loucura Eu vou te falar Aqui em casa acontece cada coisa esquisita Bom A gente tenta fugir dos fantasmas Mas eles sempre voltam E o bom é que pelo menos As energias As vibrações diminuíram um pouco As pessoas Quando tem contato mesmo Mais tempo comigo Mais próximos Elas acabam acreditando Que eu não estou falando sério Quando eu consigo ver E ouvir algumas coisas Que eu não deveria No bar, por exemplo Às vezes eu começo a rir De alguma coisa Que a pessoa pensou E a pessoa sabe que eu sei E começamos a rir É muito engraçado Eu convivo com as pessoas Normalmente assim, tá gente? Mas não deveria ser Uma coisa absurda Eu estava falando isso para vocês não As pessoas É porque estão trancadas Em seus mundos Não conseguem desenvolver Essas coisas Essas percepções sensoriais Mas todo mundo É capaz de fazer isso Em menor ou menor grau Mas aí vai vendo Estava ali Pensando em xingar o povo Eu pensei Quem que eu vou xingar hoje? Daí um cara Me mandou mensagem Não, eu vou fazer o seu curso Porque você xinga muito Que bom, hein? Esse é o problema Xingar muito Mas no fundo A pessoa está assim Estou louco para fazer o seu curso Só não vou fazer Porque você xinga muito É É isso É isso aí Ô Ou então Nossa Eu ia aprender coisa pra caramba No seu curso Mas você xinga muito Ah não, velho Vou parar de xingar Pode deixar Eu vou parar Vou parar Vou parar Tem alguma música que fala isso? Eu vou parar Eu vou parar Deve ter alguma música Essas músicas Da Gentalha Todas tem esses Eu vou parar Eu vou parar Eu já ouvi estranho em algum lugar Deve ter Deve ter Deve ter esses axés esquisitos Ô, convenhamos, velho Não gosto dos axés atual, não Na minha época nós tínhamos lá Gera Samba El Tchan As músicas eram legais Por exemplo Olha só que filosófico Pau que nasce torto Nunca se endireita Menina que requebra mãe Pega na cabeça É o teu Tomás Você conhece o Tomás? Tomás do Sul? Todo mundo cantava Tomá no cu E a dança da garrafa então, rapaz? Você botar uma garrafa no chão E a mulher começar a dançar em cima Até o jacaré dançava Na boquinha da garrafa Bundas fedem As pessoas gostam de bundas Mas dentro de uma bunda Tem cocôs e peidos A pessoa fica na... A bunda é um bulbo É? Um bulbo Saem cocôs e peidos lá de dentro E por que eu tô falando isso? Porque é filosófico, cara É filosófico, pô Tá altruísta Que loucura, rapaz Então hoje vocês descobriram Que o seu drone também pega vírus, sabe? Esse cartão que eu não vou sequer deixar no drone, cara Se chegar lá e o dono quiser botar isso no drone Aí é com ele Mas que eu tenho que dizer Que alguém vendeu pra ele um cartão falsificado No Rio de Janeiro Cadê o meu durex grandão? Tá aqui Não tô dizendo que o problema desse drone Foi apenas um cartão falsificado, não? Mas vou até botar aqui Porque esse cartão pode ser usado Em algum outro instrumento que ele tem lá Um computador, um celular Sei lá Mas olha Eu particularmente Não riscaria não, viu? O defeito não era apenas um cartão, viu? Deixo claro isso Deixo claro Eu esqueci de filmar o drone por dentro, hein? Finge que eu filmei por dentro Que eu pus uma proteção lá atrás Olha lá Atrás do gimbal Dá pra ver, né? Pôs uma outra proteção em cima E outra na placa de alimentação Aí finge que vocês viram Que eu esqueci Eu tô atrasado Eu tenho que ir pro dentista Espetáculo Então é isso aí Um filme X8 Mini Não coloque cartões falsificados em seu truque Ou lá no Rio de Janeiro Estão falsificando cartões Imagina vocês falsificarem a maconha e o raio, rapaz Isso é doido Vai complicar a vida de muita gente Tomara que fique só no cartão, né? Já viu, né? Fui nessa aí, velho Tchau pra vocês aí Eu vou ali tomar um banho Tenho que ir no dentista Vamos ver como é que vai ficar essa bosta Vou ter que pôr um troço no meu dente Fui Tchau